Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Tudão, dele ou dela hoje, gente, tinha bastante gente já me pedindo esse tema aqui, né, tava devendo aqui pra você e hoje a gente vai ver tudo, né, tudão aqui, ó, pensamentos secretos, sentimentos, atitudes e qual é o futuro dessa relação, né, com essa pessoa que você tá mentalizando aí já e de quebra, de quebra, já tô trazendo aqui também o oráculo das mensagens pra ver, né, o que essa pessoa gostaria de te falar, gostaria de te dizer aqui se tivesse a oportunidade que me pediram também, né, então olha, gente, tem olhado aí os comentários, vocês me pedem, eu vou trazendo aqui pra vocês, tá, pode continuar pedindo, gente, pode pedir à vontade que eu olho e vou trazendo assim conforme eu vou, é, podendo, né, trazer, eu vou trazendo pra vocês, tá bom? Então já vai mentalizando essa pessoa e escolha aqui a sua opção, a primeira opção é o cristal vermelho e a segunda opção é o cristal azul, se você quiser saber de mais de uma pessoa, pode escolher um cristal pra cada pessoa, ó, fiquem à vontade aqui, quanto à escolha, faça da forma que a sua intuição pedir, consulente, fiquem à vontade, né, já quero lembrar que as leituras aqui do canal não tem prazo de validade, são válidas pro momento que você encontra, a partir do momento que você assiste, e você que tá chegando aqui agora, que tá chegando aqui hoje, que ainda não me conhecia, te convido, venha fazer parte aqui da nossa família Fênix Oráculos, porque todo dia eu faço uma leitura nova, todo dia eu trago um tema diferente pra você, e você não vai querer perder, não vai querer ficar de fora, aliás, né, de vez em quando eu posto alguns vídeos a mais, alguns vídeos extras, hoje eu postei, gente, ó, o pessoal que gosta dos vídeos extras, das leituras intuitivas, hoje é o meio-dia, teve leitura intuitiva aqui no canal, eu postei ao meio-dia, tá, então, se você encontrar um tema aí um pouco diferente, uma leitura um pouco diferente, é daquela série, gente, que eu tava fazendo, que ainda falta um vídeo ainda da série, tá, vou postar aí, talvez até o final da semana ainda, ou então, né, vamos ver se fica pro final de semana também, não sei, vai depender da disponibilidade aqui, da minha disponibilidade, né, então, olha, acompanhem aí, tá, ativem o sininho pro YouTube notificar vocês, porque é sempre bom, gente, por isso que eu falo, se inscreva, eu sei que tem gente que acompanha que não é inscrito, mas é bom, né, porque quando tem alguma coisa diferente, aí o YouTube te notifica, tá bom, então, já se inscrevam aí, que é grátis, vamos lá, então, já vou dando sequência aqui, pra quem escolheu o cristal vermelho, vamos lá, pessoal do vermelho, hein, hoje tem muita coisa aqui pra eu falar desse ser de luz, né, hoje é um tudão, tudão completíssimo, hein, vamos lá, pessoal que se conectou com o cristal vermelho, vamos ver tudo, mentaliza aí o seu ser de luz, consulente, que a gente vai ver tudão aqui, ó, pensamentos secretos, sentimentos, atitudes e qual é o futuro da relação de vocês, vamos lá, mentaliza aí o seu ser de luz, consulente, vamos ver tudo isso, vamos começar aqui com os pensamentos secretos, por que que é pensamento secretos? Por que é aquele pensamento que essa pessoa não revela pra você? Vamos ver? Pensamentos secretos, ó, dois de copas, já abriu aqui, ó, me mostrando que essa pessoa pensa, que essa pessoa acha que vocês foram feitos um para o outro aqui, ó, que são almas gêmeas, chamas gêmeas, aqui eu vejo já, né, um sentimento de reciprocidade aqui entre vocês, tá? Essa pessoa pensando isso, o que mais, ó, dez de paus, mas tá carregando um fardo nas costas, gente, rei de paus, olha, então pensamento secreto, a pessoa acha que vocês têm tudo a ver um com o outro, é, que vocês são um encontro de almas aqui, porém, ó, isso tá trazendo um certo pesar aqui pra essa pessoa, pode ser, né, que é porque essa pessoa tá achando que vai ter que agir, ó, aqui saiu o rei de paus, né, então, já que você é a pessoa, talvez ele precise aqui, ó, ter mais atitudes, vamos perguntar mais aqui, vamos tirar mais algumas, pensamentos secretos dele ou dela em relação ao consulente, tarô? pensamento secreto, sete de paus, é, tá se defendendo de você, consulente, ai, olha, saiu ontem também essa carta, hein, na leitura de ontem, então, pessoal, aqui que tem um ser de luz que tá na defensiva, né, o pessoal que acompanha aqui o canal, virou aqui, ó, essa também, rei de copas, é, mas é fascinado por você, olha aqui, ó, a carta da fascinação, rei de copas, então, é o seguinte, gente, pensamento secreto, essa pessoa aqui é doidinha com você, tá, talvez não te fale isso, né, porque são pensamentos secretos, ó, acha que você combina, que vocês tem tudo a ver um com o outro, né, aqui, ó, é, que vocês podem ser até uma gêmea, chama gêmea, só que, ó, tem uma verdadeira fascinação aqui por você, só que isso, pra essa pessoa, é um peso, né, aqui, ó, é um fardo, por que, Fênix? Porque essa pessoa tem aqui uma ideologia, que ele ou ela defende, né, então, talvez, ainda não esteja nos planos dessa pessoa, de ter alguém, assim, gostar tanto de alguém, né, de ter alguém ali, que ele ou ela seja fascinado, que ele ou ela deseja ter até um algo mais sério aqui, e essa pessoa, como eu falei, ó, tá na defensiva aqui em relação a você, tá, então, pensa nisso, né, fala, poxa vida, agora eu vou ter que agir, né, olha a carta do, a carta do rei de paus, agora eu vou ter que fazer e acontecer, porque é a pessoa que eu gosto, é a pessoa que mexe comigo, é um encontro de almas aqui, o que deveria ser algo prazeroso, né, algo de a pessoa se sentir feliz porque encontrou, essa pessoa aqui, ó, carrega um fardo, porque talvez, é, pense que não é o momento ainda, poxa, vou ter que agir, ai, vou ter que, de repente, oferecer um algo mais, sabe aquelas pessoas que tem medo de se entregar ao relacionamento, ou então que tem algum tipo de trauma, cai muito bem aqui nessa leitura, gente, nessa situação aqui, tá, dos pensamentos aqui dessa pessoa, tá, em relação a você, os pensamentos secretos, a pessoa sente, a pessoa tem um sentimento, mas é pesado isso pra essa pessoa, porque a pessoa não gostaria de estar sentindo isso, entendeu, consulente? inclusive, como eu falei, né, já saiu essa, é algo parecido, né, uma mensagem parecida aqui no canal, em outras leituras, mas vamos perguntar aqui também pro Baralho Cigano, Baralho Cigano, pensamentos secretos dessa pessoa em relação ao consulente, ela tá querendo falar com você, mandar mensagem, né, conversar, talvez até se declarar aqui, né, vamos ver o que vem, pensamentos secretos, tá virando tudo aqui as cartas, gente, a carta da lua é, tá pensando, tá sonhando com você, criando histórias na cabeça, e toda vez que pensa em você, e toda vez que fica ali, né, imaginando vocês dois, porque essa carta aqui da lua no Baralho Cigano é aquela coisa da imaginação, sabe, gente, da idealização, de ficar ali criando histórias na cabeça, né, pensando, imaginando vocês dois, toda vez que imagina, toda vez que pensa, ó, tem vontade de falar com você, de te mandar mensagem, mas como são pensamentos secretos aqui, gente, talvez a pessoa não chega a te mandar mensagem, porque é secreto isso, né, fica com vontade de falar com você, mas talvez pode, né, isso daí, vamos ver qual que é a energia que essa pessoa tá vibrando em relação a você, qual é a energia que ele ou ela vibra em relação ao consulente, qual é a energia, gente, olha isso aqui, a carta do diabo, meus amores, olha, aqui, é como eu sempre falo aqui no canal, aqui é aquela situação, né, que o seu ser de luz deveria aceitar, porque vai doer menos, né, porque aqui, olha, gente, não tem saída, né, essa pessoa tá se sentindo preso, ó, acorrentado, você tá na energia da obsessão, na energia do diabo, na energia daquela coisa que a pessoa não consegue se desvencilhar de você, sente um desejo muito forte, sente uma vontade muito grande, mas ao mesmo tempo, fica ali em cima do muro, não ata nem desata, como eu falei aqui, né, é um fardo pra essa pessoa, a pessoa gostaria até de não tá sentindo isso, mas tá sentindo, e daí vira aquela novela mexicana, né, aqueles relacionamentos yo-yo, aonde a pessoa vai e volta, porque não consegue ficar longe de você, gente, olha, tem tudo isso aqui, hein, consulente, energia, por isso que eu falo, tem gente que gosta, né, da carta do diabo, ai, Félix, tenho certeza que tá pensando muito em mim, porque puxa meu pensamento, puxa mesmo, viu, puxa mesmo teu pensamento, só que, gente, olha, é uma energia pesada, viu, por quê? Porque não tem solução, não tem decisão, não tem atitudes, né, ó, a pessoa sabe que depende dele, que é ele que tem que tomar as atitudes, mas muitas vezes permanece meio travado aqui, gente, então por isso que é um pouco pesado, tá, é muito forte, mas ao mesmo tempo também não sai do lugar, né, então é um pouco difícil por causa dessas características, tá, e, ó, e é muito, hein, sentimento aqui, não é pouca coisa não, viu, consulente, mas vamos pra segunda pergunta, já que tem bastante perguntinha hoje, quero saber os sentimentos, dele ou dela, tarô, qual é o sentimento dessa pessoa aqui, pelo consulente, além de tudo que eu já falei, claro, né, que aqui é tudo que a pessoa fala, pensa, né, mas não fala, vamos ver, sentimentos, o que que tá se passando aí no coração dessa pessoa, olha isso, a carta do mundo, você é o mundo, pra ele ou pra ela, tem sentimento, Fênix? Muito, tá, sentimento pra vocês terem um novo ciclo, pra vocês terem uma nova fase, essa pessoa sente que você combina com ele ou com ela, quando a gente fala de relacionamento amoroso, a carta do mundo representa o encontro dos parceiros ideais, aquela pessoa que combina com você, aquela pessoa que tem tudo a ver com você, então, uma carta muito positiva, gente, o que mais, ó, mas tá achando que tem a hora certa pra vocês terem esse novo ciclo, esse ciclo, de repente, até mais harmonioso, né, olha, a estrelinha saindo aqui, ó, sentimento, pensa em cura, pensa em reconciliação, em ficar numa boa com você, tá, só que acha o quê? Que tem a hora, tem o tempo certo, eu não falei que o fardo era por causa disso, que a pessoa achava que ainda não era a hora de tá tão apaixonado assim, que não era a hora ainda de tá tão envolvido assim, exatamente, ó, saiu aqui, né, o set de ouros, então, olha, gente, o que que essa pessoa sente? Tem muito sentimento por você, mas sente que na hora certa é que vocês vão poder vivenciar esse sentimento, é que vocês vão poder ter esse ciclo harmonioso, né, então, pra essa pessoa aqui, talvez, pra maioria de vocês aí, né, a pessoa deseja muito, ó, se sente preso a você, mas aqui ainda precisa de cura, tá sentindo que precisa de cura, sabe que precisa, mas é aquela coisa, né, de achar que ainda não é a hora, que ainda não é o momento, pra vocês vivenciarem esse novo ciclo, tá? O que mais? Vamos perguntar aqui também pra esse outro deck, sentimentos dele ou dela, cara, os sentimentos, aí dessa pessoa pelo consulente, a carta da força, claro, né, tá se segurando totalmente, olha aqui, ó, tem vontade de ficar com você, tem vontade de tá com você, é louquinho, doidinho com você, mas se segura, se controla, gente, essa pessoa aqui é bobinho, né, desculpa falar isso pra você, ó, Fê, você tá xingando meu ser de luz, não, gente, tô falando bobinho, assim, no sentido de, 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 né, assim, não aproveitar, né, não tá aproveitando as oportunidades, é bobo, porque, ao invés de aproveitar o que a vida tá, né, oferecendo aqui pra ele ou pra ela, não, a pessoa se controla, a pessoa se segura, a pessoa fica ali, ai, não, não posso, não é a hora, não é o momento, não tô pronto, sabe aquela coisa, assim, então, né, olha aí, ó, é nesse sentido que eu tô falando, que é bobinho, ao invés de aproveitar, né, enquanto as coisas estão fluindo, né, o que mais? Sentimentos, ó, 10 de ouros, tem um sentimento já bem estruturado por você, consulente, não é qualquer coisa, aqui não, né, aqui tem bastante sentimento, mas, mas, não é, o bobinho aí do teu ser de luz, ao invés de aproveitar isso, de, né, viver isso daí, não, falar, ah, não, não é o momento, tá sofrendo com o sentimento que tem, gente, onde já se viu isso, né, a pessoa sofrer porque gosta muito da outra, sofrer porque tá se vendo muito envolvido com a outra, não quer entregar, né, aí o coração, não quer entregar os pontos, tem gente que tem essas coisas, essas bobeiras, né, e tem, tá cheio de gente assim, às vezes acha que, ah, não, eu vou ser dominado, né, ainda mais hoje em dia, ai, gente, hoje em dia tem cada coisa, né, não que antigamente não tivesse, mas eu acho que hoje em dia tá pior, esse negócio de querer se entregar pro sentimento, né, as pessoas têm muito medo hoje em dia, mas vamos ver, o que mais? Sentimentos, sentimentos, vamos lá, ao invés de aproveitar, olha aí, doidinho com você, a carta do chicote, é como se você fosse até o mesmo vício pra essa pessoa, se sente muito aqui, né, é, atraído por você, consulente, olha só, desejando encontros, né, aqui talvez até encontros íntimos, viu, gente, essa pessoa aqui tem, né, um, é que eu não posso falar a palavra aqui, porque o YouTube, às vezes não permite, gente, mas tem um, uma atração, né, aí por você, que, olha, não é pouca coisa não, viu, tem que falar a verdade, né, você mexe com essa pessoa, né, você traz uma energia aí, forte, né, de atração, de química, de paixão, né, não é só paixão não, tá, gente, tem mais, ó, é um sentimento já bem enraizado, não é só paixão, é fascinação, aqui saiu o rei, né, o rei de copas, é algo mais forte do que só paixão, tá, mas a paixão pega forte aqui também, né, o desejo, isso aqui também é bem forte, tá, tem que falar a verdade, a gente tá falando de sentimentos, tá, mas será que vai ter atitudes, consulente, ainda mais que é uma pessoa que tá meio travada, né, mas vamos ver, será que vai ter atitudes, porque teve uma inscrita que escreveu aí num outro vídeo, que pra ela o que interessava era só as atitudes, né, que ela não queria nem saber o que tava pensando, gente, mas tem que fazer, né, leitura completa, eu sei que tem gente que às vezes não, né, não interessa por todos os temas, aí vocês vão pulando, né, o que não interessar, mas vamos lá, atitudes, dele ou dela aqui, vai ter atitudes, carô, que atitudes terá, né, aí com os consulentes, então, já que tá tão envolvido, vamos ver se vai ter, né, atitudes daqui, atitudes, ó, as de copas, gente, já saiu um as de copas aí, hein, uma leitura que eu fiz ao meio dia, se eu não me engano, né, se eu não me acabei, se eu não tô viajando aqui, né, mas eu acho que não, eu saiu um as de copas, já hoje, numa leitura que eu fiz ao meio dia, hein, aquelas leituras intuitivas, e aqui tá saindo também, atitudes, vai te propor, consulente, um início, ou um reinício amoroso, e ó, é aquele, sentimento que transborda, né, olha a taça cheia de sentimentos aqui, transbordando aqui, né, sentimentos por você, que mais, que atitudes vai ter, ah, tá um pouco estagnado, primeiro vai ficar estagnado, já tá, né, e depois te propõe, ó, é, e aqui, ó, essa pessoa pode ter se afastado de você, mesmo tendo sentimentos, consulente, é o que eu tô vendo aqui, pode ser que muitos de vocês, ó, nesse momento, estejam nessa situação aqui, ó, tá vendo que tem oito taças aqui, ó, tem oito taças cheias, mas a pessoa ainda que tenha esse sentimento todo aqui, que não é pouco, acha que é melhor, ah, nesse momento é melhor eu me afastar, nesse momento eu vou virar as costas pra esse sentimento, e fica estagnando, né, aí a situação estagnando esse início, ou reinício amoroso aqui, ó, com vocês, consulente, como eu falei, gente, ó, se segura, se controla, a vontade é de te provar, propor o início ou reinício, mas aqui pode ser que demore um pouco, porque olha isso, ó, tá vendo, dependurado aqui, tá se sentindo sacrificado, né, com o sentimento que tem, então vai tentar protelar, né, evitar ao máximo consulente aqui, viu, eu sei que você já queria que essa pessoa viesse, né, com todas as atitudes, que já, né, chutasse logo o balde, e fizesse o que tem que fazer, mas só que aqui, gente, ó, é uma pessoa travada, viu, consulente, tem muito, ó, muita atração, muito desejo, muito, até muito sentimento, mas não tá querendo se entregar a esse sentimento, sabe aquelas pessoas, assim, que são, né, dura na queda ali, forte, que põe uma coisa na cabeça, encasquetou, né, que, ai, que eu não posso, que eu não posso, tá nessa situação, tá, mas, já tá querendo, né, te propor esse início, ou reinício, amoroso, só que aqui, pode ser que demore um pouquinho, vai ter essa atitude? Vai, mas talvez ainda demore um pouco, tá, vamos ver aqui, atitudes, tarô, atitudes, essa pessoa com consulente, rainha de espadas, ó, vai tentar agir, de uma forma fria, consulente, sem levar em consideração, os sentimentos, por isso que tá atrasando, né, o relacionamento, aí, com você, ó, a imperatriz, você é a imperatriz, pra essa pessoa, tá, só que, aqui tá saindo, nas atitudes, né, então, os imperadores, as imperatrizes, quando coloca uma coisa na cabeça, meus amores, não é fácil, né, de tirar, é uma pessoa que tem um orgulho, grande, que não gosta de dar o braço a torcer, que tem, né, ali, as convicções dele, a ideologia dele, então, por mais que essa pessoa considere você como aquela pessoa, que tem tudo que ele ou ela deseja, é uma pessoa que não gosta de dar o braço a torcer, né, que tá ali meio, é, sabe quando a pessoa fica, né, lutando contra o sentimento, é isso que eu estou vendo aqui, tá, então, vai ter uma atitude, assim, talvez até de teimosia, de, de, sabe, de ficar ali mesmo pensando, não, eu tenho que pensar de uma forma racional, eu tenho que agir, eu tenho que pensar de uma forma racional, eu não posso, né, me entregar a esse sentimento, né, então, é isso que eu estou vendo aqui, tá, e isso está atrasando muito, talvez atrase muito, esse início, ou esse reinício amoroso, e é por isso que eu sempre falo pra vocês, gente, às vezes saem positivas as leituras aqui, graças a Deus, né, a maioria das minhas leituras aqui no YouTube, tem saído muito positiva, eu sou uma pessoa bem otimista aqui, né, graças a Deus, eu tento vibrar no positivo, né, porém, às vezes, né, demora um pouquinho, então, eu sempre falo pra vocês, não esperem esperando, esperem vivendo a vida de vocês, fazendo as coisas de vocês, porque às vezes demora, e o tarô, ele não está falando aqui, quando que vai ser, a gente até pode fazer uma leitura, perguntando, questão de tempo, né, que está dizendo que vai ter o início, ou reinício, que a pessoa vai ter essa atitude com você, mas aqui me mostrou cartas atrasando isso, então, pode ser que demore, e ainda mais, ó, que a pessoa vai, não vai se deixar levar pela, pelo sentimento, vai tentar agir mais pela razão, e se for deixar levar pela razão, já viu, né, que aí a pessoa fala, ah, mas ainda não posso, mas ainda não dá, e é isso que está atrapalhando, viu, gente, mas vamos perguntar para o Baralho Cigano também, atitudes, dele ou dela aqui com o consulente, Baralho Cigano, olha aí, gente, a reconciliação, né, aqui já tinha saído a estrela, ó, no sentimento, que essa pessoa sente vontade de se reconciliar com você, e agora aqui nas atitudes, ó, então, vai ter atitudes para vocês se reconciliarem, vai, ali saiu, né, logo na primeira carta, mas tem obstáculos, olha aí, ó, a carta também aqui da montanha, os obstáculos, pelo que eu estou vendo, é essa pessoa mesmo, que está colocando, viu, meus amores, é claro, né, pode ter alguma outra coisa aí, em relação a você, que talvez, né, em alguns casos aí, mas no geral, assim, ó, falando de uma forma geral, é essa pessoa que está empecilhando, né, nem sei se tem essa palavra, se existe essa palavra no dicionário, gente, está colocando empecilhos, né, está colocando barreiras, está colocando pedras aí no caminho, gente, né, está segurando, está travando, tá, né, está colocando dificuldades, vai, vamos fazer assim, então, é a pessoa mesmo que está colocando, tá, vai ter atitudes, vai, mas pode ser que demore, porque é uma pessoa um pouco complicada, que coloca pedras aí no caminho, em vez de tirar as pedras, coloca, né, atrapalha o andar, o bom, né, da carruagem aí, o que mais? Vamos perguntar então, já que está assim, um pouquinho travado, qual que é o futuro da relação, gente, e eu vou perguntar aqui também, o que que essa pessoa gostaria de te falar, né, com o oráculo das mensagens, mensagens também, tá, ainda tem isso, mas vamos lá, qual é o futuro da relação deles então, hein, tarô, qual é o futuro, para essa relação, vamos ver aqui, a tendência futura, né, gente, uma tendência futura, deixa eu baralhar mais um pouquinho, a tendência futura para eles, eu vou pegar daqui, a tendência futura, olha, no futuro, né, a tendência é essa pessoa dar o braço a torcer, consulente, é o que está saindo aqui, tá, a pessoa dar o braço a torcer, a pessoa aceitar o que não estava aceitando antes, né, que eu falei ali, ó, vai chegar nessa, né, nesse discernimento aqui, tá, então, a tendência é essa pessoa realmente, né, dar o braço a torcer, é, de repente até esclarecer o que está oculto, porque ali, né, você viu que tem pensamentos ocultos, de repente revelar até para você esses pensamentos, ó, e perceber perceber que a saudade, ó, vai falar mais alto aqui, né, então, se deixar levar, não pela razão, mas, pela emoção, né, perceber que está com saudade, que está difícil longe de você, né, então, a tendência futura, é dessa pessoa realmente, chegar nesse ponto, né, de dar o braço a torcer, de fazer a revelação, que de repente hoje não faz, ó, que hoje está oculto ali, né, fazer essa revelação para você, mas, ainda vai ter que sentir muitas saudades, ó, consulente, vai ter que ficar, né, ali ainda, com muita saudade, para admitir tudo isso, para dar o braço a torcer aqui, né, como eu falei, aqui se trata de uma pessoa orgulhosa, né, que quando encasqueta uma coisa na cabeça aí, não há quem tire, né, da cabeça, dele ou dela, mas vamos ver aqui também, com o tarô, qual é o futuro da relação, qual é o futuro da relação, uma transformação, gente, olha a carta da morte, ó, sim, né, aqui, ó, essa pessoa se transformando, aqui está dizendo que já está nessa transição, aí, né, já está num período de transição, de mudança aqui, o que mais, olha, pelo menos o futuro, né, está prometendo coisas boas, olha, a pessoa se movimentar, a carta do carro, olha aí, ó, vai se movimentar, vai trazer a transformação necessária, né, só que como eu sempre falo aqui, meus amores, olha, deixa eu passar um aconselhamento, né, não esperem esperando, gente, olha, eu sei que está saindo lindo aqui, né, principalmente o futuro, né, qual é o futuro da relação, mas pode demorar, olha, essa pessoa está estagnada, essa pessoa, né, nesse momento aqui, virou as costas, né, vai ter atitudes contraditórias, ao sentimento que tem, talvez esteja um pouco confuso, tá, mas, o tempo passa muito rápido, então, eu sempre falo aqui para vocês, não esperem esperando, esperem vivendo a vida de vocês, né, seguindo, ai, mas e depois, se eu estiver já com uma outra pessoa, na hora que ele vier, teve uma inscrita que me perguntou isso, não sei se foi aqui nesse canal, ou se foi no outro, enfim, eu li esse comentário, vou aproveitar, se ela estiver me ouvindo aqui, agora eu vou responder, ó, e se na hora que, né, eu seguir a minha vida, e daí eu começar a me envolver com outra pessoa, e daí depois ele vem me procurar, e aí, o que eu vou fazer? Ué, aí você vai analisar, consulente, o que que é melhor para você? O que que vai ser melhor para você? A nova pessoa que você está se envolvendo? A pessoa nova que você conheceu? Ou será que vale a pena voltar, né, com essa outra pessoa? Aí você vai fazer a sua escolha, ué, né, você também não é obrigado a ficar com uma pessoa, que você conheceu nova, se você achar que a outra do passado é melhor, né, e vice-versa, gente, então, não tem problema, ué, ah, mas eu me dei uma nova oportunidade, e agora eu estou gostando mais da pessoa nova do que dessa antiga, ué, se a pessoa demorou para te procurar, se a pessoa ficou lá estagnada, foi bobinho, como eu falei aqui, não deixou as coisas fluir, o que que você pode fazer? Ué, a pessoa deu sopa para o azar, né, fazer o que? A pessoa quis arriscar, e aí, vai ter que arcar com as consequências, a pessoa quis arriscar te perder, você vai ficar ali esperando, igual a música do Luan Santana, até ficar velhinho, gagar, tá louco? não, né, só na música, gente, que é bonito, na vida da gente, ó, não, a vida passa rápido, a pessoa tem que, né, tem que decidir, tem que tomar atitudes aí na vida, né, principalmente se está tão envolvido, como eu estou vendo aqui, se a pessoa está tão envolvida, como eu estou vendo aqui, e demorar muito para te procurar, ué, então está colocando em jogo, está colocando em risco, o sentimento, tudo isso aqui que tem por você, né, merece tomar uma invertida, né, gente, minha opinião, tá, é claro que é apenas a minha opinião, mas, cada um sabe, né, da sua vida aí, né, vocês é que vão decidir depois, meus amores, tá, então respondendo a escrita aqui, ai, Ferencia, se eu encontro outra pessoa, nesse meio tempo, olha, aí você vai analisar, eu gosto mais dessa pessoa nova, ou eu gostava mais do outro, aí você escolhe consulente, ué, né, você faz a sua, a sua reflexão, meus amores, né, se você achar que, ah, não vale a pena, a pessoa me enrolou, a pessoa ficou ali, né, colocou em risco, me perder, agora essa nova pessoa, tá sendo muito melhor pra mim, aí, toca pra frente, é ou não é, então, pense nisso, tá, consulente, pensa dessa forma aí, faça uma análise, veja o que você acha, tá, por que, você acha que o teu ser de luz, que tá lá, longe de você, tá o que, tá quietinho lá, não tá conhecendo ninguém, não tá fazendo nada, então, gente, para pra pensar, né, então, faça a sua reflexão aí, mas vamos ver, qual é o futuro da relação, gente, a gente tá tão falante, qual é o futuro da relação, vamos ver, vocês esclarecerem as coisas, né, vocês se resolverem aqui, ó, essa pessoa esclarecer as coisas com você, revelar o que não falava, né, ali, o que não tava falando antes, o que não tinha, de repente, coragem, né, pra falar, vai falar, vai revelar, né, ali, os sentimentos que tem por você, então, a tendência futura, é realmente ter essa transformação aqui, tá, precisa ver se você vai ter paciência, pra esperar tudo isso acontecer, mas vamos ver, então, agora aqui, ó, com o oráculo das mensagens, o que essa pessoa te falaria hoje, aqui agora, se tivesse coragem, se tivesse, né, aqui a oportunidade, vamos ver, o que ele ou ela gostaria de falar agora, pro consulente, se tivesse, coragem, né, ou oportunidade, ó, a dor de estar longe de ti, é tão forte, que dói o fundo do meu peito, ó, não tô falando, tá doendo, né, tá lá, né, se mantendo forte, o que mais? Quero ser o seu amor eterno, ó, tô falando, cuidado, que é a música do Luan Santana aí, hein, gente, pelo amor de Deus, ó, quero ser o seu amor eterno, o que mais? É, tá, vamos lá, sinto falta do seu cheiro, olha aí, tá vendo, tá doidinho com você, mas não quer assumir, né, não quer admitir isso, né, se essa leitura já tá ressoando, ressoou com você, deixa seu like, consulente, se é o que você deseja que aconteça, né, que essa pessoa realmente tem essa transformação aqui, vocês escrevam aí nos comentários, recebo, assim é, joga pro universo, tá, vamos ver aqui agora, qual é a mensagem pra você, um aconselhamento pra você, consulente, de novo, saindo essa carta, que deve ter muita gente precisando desse conselho, olha, todo dia sai, olha, incrível, você pode ser o seu próprio cavaleiro, olha, você pode se salvar da torre, consulente, não precisa da pessoa, e aí te resgatar, você pode se resgatar, sozinha ou sozinho, né, aliás, você não só pode como deve, né, fazer por você, não esperar que o outro te salve, que o outro faça por você, mas eu vou tirar mais uma, tá, porque tem saído todo dia, essa daí, né, então vamos tirar mais uma aqui, vermelha, aqui tá dizendo, perdoe, pra você perdoar, seja lá, né, o que for, nem que, ó, nem que seja consulente, pra você tirar um fardo das suas costas, tá, porque nem sempre o perdão é fácil, né, gente, às vezes é fácil falar, né, perdoe, mas e aí, né, e o que a pessoa fez com você, como é que você faz, olha, gente, toda vez que a gente, é, não consegue perdoar alguém, que a gente fica guardando um rancor dentro do coração da gente, o que que acontece? Normalmente a gente fica ruminando aquilo, a gente fica lembrando toda hora daquilo, sofrendo todas as vezes que a gente lembra, para pra pensar, consulente, já chega, né, uma vez só que a pessoa fez, né, de repente alguma coisa pra você, que não te agradou, agora imagina se toda hora, você não perdoa, e aí toda hora você fica pensando, de uma forma com raiva, né, você fica ali, se atormentando, revivendo aquela situação, ruminando aquela situação, isso vai causar mal pra você, consulente, então quando a gente não perdoa, o mal, não acontece pra outra pessoa, o mal acontece pra nós mesmos, então por que que eu falo pra você, perdoe, é pra você não ficar, nesse sentimento, ruim, né, fazendo mal pra você, envenenando você, porque quando você tem raiva de alguém, é a mesma coisa de você tomar o veneno, e querer que o outro morra, não vai acontecer isso, se você tomar o veneno, vai fazer mal pra quem? Pra quem tomou, e não pro outro, entendeu, consulente? É nesse sentido, que eu falo também aqui, pra você, perdoe, né, mesmo que seja uma coisa difícil, porque o mal vai fazer pra quem? Pra quem fez o mal? Não, pra quem sente a mágoa, entendeu, meus amores? Então é nesse sentido aqui, tá? Faça uma reflexão sobre isso, eu espero ter auxiliado vocês, de alguma forma, se eu te ajudei, você deixa o like aqui pra mim, compartilha esse vídeo com mais alguém, me ajuda em ajudar outras pessoas, se eu ajudo você, com certeza, né, vou poder ajudar outras pessoas também, conto com a sua ajuda aí, hein, consulente? E agora eu vou passar lá pro cristal azul, vamos ver o que vem pro pessoal, que se conectou com o cristal azul, vou lá pro cristal azul agora, vamos lá. Pra quem escolheu aqui agora o cristal azul, mentaliza essa pessoa, consulente, vamos ver tudão aqui, dele ou dela hoje, hein, então já mentaliza, traga energia dele ou dela aqui, pra sua leitura, um tema bem completo, gente, olha, pensamentos secretos, sentimentos, atitudes dessa pessoa, em relação a você, e qual é o futuro, dessa relação, então já mentaliza aí, o seu ser de luz, vamos ver tudo isso aqui, e mais, hein, ó, e as mensagens no finalzinho, o que que essa pessoa gostaria de te falar, tá? Completíssimo, vamos lá, mentaliza aí, o seu ser de luz, já vamos pra primeira, pensamentos secretos, dessa pessoa, em relação a você, gente, olha, na primeira, você, ó, é a imperatriz, o que que essa pessoa pensa secretamente? Que você é aquela, que tem todas, as qualidades, que ele ou ela, deseja encontrar, numa parceira afetiva, ou num parceiro, né, tanto faz aqui, gente, não tem gênero, tá? Você tem tudo, consulente, essa pessoa te admira, essa pessoa acha você, alguém incrível, né, uma pessoa de muito alto valor, que mais, pensamento secreto, dois de paus, mais uma, e o dois de ouros, olha, essa pessoa, tem uma admiração, muito grande por você, acha que você é a pessoa certa, pra estar com ele, ou com ela, até mesmo, pra, ter um algo mais, viu, aqui, pra partir, pra algo mais sólido, porém, essa pessoa acha, que precisa primeiro, encontrar um equilíbrio, aqui com você, tá? Então, é uma pessoa que tá muito envolvida, mas, antes de dar um passo a mais, com você, essa pessoa deseja equilibrar, aqui, alguma situação, tá, gente, entre vocês, como se quisesse chegar, né, ali, num ponto em comum, pros dois, pra ambas as partes, né, porque, a admiração, que essa pessoa tem por você, é muito grande, tá, gente, o que mais, vamos perguntar aqui, pra esse outro deck, também, pensamentos secretos, dele ou dela, pelo consulente, tarô, pensamentos secretos, quatro de paus, olha, essa pessoa pensa em assumir, um compromisso sério, com você, consulente, o que mais, tem alguma coisa, bem séria, essa carta, do quatro de paus, fala até mesmo, de casamento, viu, meus amores, e aqui, ó, o rei de espadas, né, só que é uma pessoa, que procura, né, agir, usando bastante, o lado racional, né, a lógica, né, tá saindo aqui, tá vendo, então, é uma pessoa, que pensa muito, né, antes de agir, antes de fazer, alguma coisa aqui, né, então, o que que essa pessoa, pensa secretamente lá, mas não te fala, que você é perfeita, que você tem tudo que ele ou ela deseja, que você é a pessoa certa, pra ter um relacionamento, pra avançar na relação, mas que ele ou ela, tem que pensar melhor, tem que saber agir, tem que equilibrar, ó, direitinho, antes de te propor, mais alguma coisa aí, né, algo a mais, né, então, é aquela pessoa que pensa, né, várias vezes aqui, antes de fazer qualquer coisa, tem que tá equilibrado, tem que ser tudo feito ali, ó, né, de uma forma equilibrada, tá, o que mais, vamos perguntar aqui também, pro baralho cigano, pensamentos secretos, dele ou dela aqui, em relação ao consulente, baralho cigano, pensamentos secretos, ah, essa pessoa acha que tem alguns obstáculos, né, aí também entre vocês, mas, é, pensa em esclarecer tudo, viu, tudo que tiver, aqui de obstáculo, tudo que tiver aqui, de dificuldade, que possa separar vocês, ou afastar vocês, essa pessoa pensa aqui, mesmo que secretamente, em resolver isso, em esclarecer tudo com você, tá, porque você é a pessoa, né, pra esse ser de luz aqui, ó, a pessoa certa, né, como eu sempre falo aqui, nos meus vídeos, né, nas minhas leituras, ninguém quer perder a imperatriz, gente, porque a imperatriz é aquela pessoa que corresponde às suas expectativas, né, que tem tudo que você almeja encontrar numa parceira ou num parceiro afetivo, vamos ver a energia que essa pessoa vibra em relação a você, ai, tá estagnado, olha aí, ó, tô falando, né, pensa muito, meus amores, esse aqui, ó, sabe o que que acontece, esse aqui, pensa demais, tá, é, tem medo de agir de uma forma desequilibrada, então, por isso, fica pensando muito, pensa uma, duas, três, antes de tomar qualquer atitude, e, por isso mesmo, né, pode se encontrar nesse momento, ó, com uma certa estagnação em relação a você, mas vamos ver os sentimentos dessa pessoa, pra gente, né, conseguir entender melhor, e os sentimentos, dele ou dela pelo consulente, hein, Tarô, como é que estão esses sentimentos aí, vamos ver sentimentos, eu quero saber, sentimentos, rainha de copas, sentimentos tem bastante, já saiu logo na primeira, página de espadas, é, mas ainda, ainda não se entregou totalmente, olha, o quatro de paus, é como se não tivesse maduro ainda, né, pra poder te propor, essa estabilidade aqui, que essa pessoa sente que vai ser com você, ó, pensa que vai ser com você, e sente que vai ser com você, gente, a mesma carta, tá, quatro de paus, e o quarto de quatro de paus, tá, então, a mesma carta falando da pessoa querendo assumir mesmo, um compromisso com você, mas é como se não tivesse ainda muito maduro, porque, aqui, ó, é, essa pessoa quer observar primeiro, quer te olhar primeiro, quer te estudar primeiro, pra depois te propor, agora, tem sentimento pra uma estruturação? Tem, tem sentimento pra vocês terem um algo mais sério? Até mesmo um casamento? sim, tá, é claro, né, que vai variar, ah, mas eu tô conhecendo a pessoa agora, vai ter gente que pode falar isso, ah, mas eu tô conhecendo agora, você tá conhecendo agora, essa pessoa tá muito envolvida com você, consulente, talvez, até pensando que você possa ser a pessoa certa, entendeu, pra ter um algo mais, talvez não tenha certeza ainda, como eu falei, ainda, talvez não esteja muito bem maduro, aqui, mas, já tá sentindo isso, né, então, é um bom, é um bom sinal, né, vamos dizer assim, agora, pra quem já tá junto há bastante tempo, né, meus amores, a pessoa já sabe que é você, a pessoa que ele ou ela deseja ter algo sólido, casar, morar junto, né, então, aí você adapte a sua situação, tá, vamos ver aqui também, como tarô, sentimentos, sentimentos, teve uma escrita que me sugeriu, gente, que eu falasse as várias situações, gente, mas se eu fizer isso, as leituras aqui vão ficar muito compridas, e tediosas, entendeu, então, quer dizer, aí fica ruim, né, porque a pessoa só quer ouvir a situação dele, então, quer dizer, eu vou falar de uma forma geral, e vocês vão adaptando a situação de vocês, não é tão complicado assim, não, gente, quando eu ver que tiver um pouquinho mais difícil, eu falo aqui, pra ajudar vocês, tá bom, mas se eu for falar em todas as leituras, todas as situações, ó, pra quem tá junto, pra quem tá separado, pra quem é triângulo, pra quem tá conhecendo agora, pra quem já faz tempo, imagina o tamanho da leitura, não é, vai ficar muito grande, então, gente, ó, vocês é que adaptam, tem que adaptar, ah, eu tô conhecendo agora, mas a Fênix falou que a pessoa já quer casar comigo, calma lá, a pessoa tá achando que é, você é a pessoa certa, não é que já vai vir te pedindo em casamento, né, então tem esse, tem que ter esse, esse jogo de cintura aí, consulente, tá, pra você também, né, não criar expectativas demais, tem que ter esse jogo de cintura, casar talvez pra pessoa que já esteja convivendo há muito tempo, tá, então, vai adaptando, tá bom, consulente aí pra você, acho que deu pra entender, né, vamos lá, sentimentos, sentimentos, dele ou dela, sete de copas, olha, o sete de copas, me mostra que essa pessoa tá querendo, né, escolher você, já fez a escolha dele, é você a pessoa, por mais, dez de paus, o dez de paus, gente, fala de um peso, tá, então, como eu falei assim, essa pessoa já acha que é você, a pessoa certa, mas aqui, pode ser que seja alguém, que tenha outras opções, né, aqui, porque dez de copas, né, fala de opções, então, pode ser alguém que tenha outras opções, ou que acredite que ainda tem outras opções, né, às vezes nem tem, mas acha que tem, né, e aí, tá um fardo, né, pra ter que se decidir, ah, mas eu tenho que decidir agora, já, já tenho que propor isso, eu acho que é ela, né, como eu falei, a pessoa te realiza, pensa isso secretamente, talvez não te fale, eu não tenha falado ainda, mas pensa, né, mas só que é um fardo, pra essa pessoa ter que decidir, entendeu, consulente, como eu falei aqui, ó, é uma pessoa que pensa demais, então, todo mundo que pensa muito, tem dificuldade em agir, né, a pessoa reflete muito, pensa muito, aí se acontecer isso, aí se acontecer aquilo, aí se, e aí, né, estagna a situação aqui, a relação, né, então, tá nessa situação aqui, tá, mas não que não tenha sentimentos, tem, tem sentimento, mas não se sente ainda maduro, pronto, vamos ver aqui, sentimentos, sentimentos, baralho cigano, essa pessoa pelo consulente, aqui saiu o mensageiro, e quando a gente fala de sentimentos, ó, falando de mensageiro, né, aquela pessoa que tem um desejo enorme por você também, aqui não é só sentimento, é desejo também, é atração também, e que nesse momento, ó, tá mais assim, numa vibe, né, vamos dizer assim, numa vibração, de ter um relacionamento um pouco mais casual ainda, pensa em ter a estabilidade, em morar junto, em casar, sim, tem sentimento pra isso, mas, é como se não tivesse, como eu falei aqui, gente, se não tivesse ainda pronto, agora, eu vou ter que dar um recadinho, pras pessoas que já estão muito tempo, com esse ser de luz, como assim, Fênix, a pessoa já tá comigo, sei lá, dois anos, três anos, como é que não se sente pronto ainda, tá nessa vibe de só ficar, então, aí, consulente, quem é que vai ter que se posicionar, com essa pessoa, ó, você, por quê? Se deixar, ó, a pessoa fica na, na casualidade, que é mais fácil, pra que que vai mexer, no time que tá ganhando, pra que que vai, né, se posicionar, pra que que vai mudar, o que tá dando certo, entendeu, consulente? Então, aí, ah, mas eu quero, Fênix, alguma coisa mais só, eu quero casar com essa pessoa, eu quero morar junto, então, aí, talvez, você tenha que chamar a pessoa, pra uma conversa, né, por quê? Se depender desse ser de luz, como eu falei, né, talvez aqui, ainda mantenha por mais um tempo, ó, se é um fardo pra ele ter que escolher, se é um fardo pra ele ter que se posicionar, ou até mesmo ter que te propor, ou então, até mesmo ter que agir, né, não só ficar pensando, né, aqui, tem uma pessoa que pensa muito, mas age pouco, então, né, tenha isso em mente, tá bom? Talvez você tenha que dar dica, né, aí, pra pessoa, até se posicionar, aí, do jeito que você gostaria, tá? Mas vamos perguntar pro tarô, se essa pessoa vai ter atitudes, porque aqui, ó, tô vendo que tá estagnado, ele ou ela vai ter atitudes, que atitudes, né, que atitudes que essa pessoa vai ter, então, aí, com você, consulente, vamos ver aqui, né, que atitudes, olha, a gente vai querer esclarecer as coisas com você, viu, vai ter atitudes, Fênix, vai, ó, vai te propor um início ou reinício, com muita paixão, com muita força motriz aqui, pra querer realizar, realizar, pra querer fazer e acontecer, viu, e aqui, ó, a roda da fortuna, vai te propor um novo ciclo, então, vai se mexer, tá estagnado, mas, ó, vai ter movimentação aqui, tá, vai querer esclarecer tudo com você, conversar tudo com você, falar pra você que acredita que vocês são realmente do destino do outro, lembra que você saiu aqui como imperatriz, que acham que vocês precisam ter um novo ciclo, uma nova fase, por mais que vocês tenham relacionamentos aqui com essa pessoa, muitas vezes, um pouco tumultuados, né, aqueles relacionamentos de altos e baixos, que a carta da roda fala isso, né, então, tem aquela coisa, uma hora tá bom, outra hora não tá, por mais que seja assim, viu, gente, deixa eu tomar uma aguinha, então, apesar disso, meus amores, essa pessoa aqui vai ter atitudes, tá, ainda que demore um pouquinho, né, ainda que seja uma pessoa um pouco lenta, né, porque é aquela pessoa que pensa demais, vai ter atitudes sim, tá, inclusive de te propor aqui, pra quem de repente tá em afastamento, um início ou um reinício, tá, que mais, que mais, atitudes, parou, dele ou dela, com só dois de copas, gente, um relacionamento de reciprocidade, um relacionamento, um encontro de almas aqui, hein, o que você oferece, você recebe, o que você recebe, você oferece, um relacionamento saudável, aqui pra vocês, que mais, aqui, ó, a carta do Dependurado, olha, gente, apesar da estagnação, né, porque já saiu ali, ó, a carta do Dependurado, saíram duas, né, aqui na sua leitura, então é uma pessoa que vai pensar bem antes, que vai refletir bem antes, né, vai pensar 10 mil vezes aqui antes, mas vai tomar atitudes sim, e vocês, aqui a tendência de vocês terem, né, um relacionamento bem saudável, um relacionamento, assim, de troca, o que você dá, você oferece, o que você oferece, você recebe também, um relacionamento de dois de copas, tá, o encontro de almas, a chama gêmea, a alma gêmea, pra quem acredita aqui, tá, o que mais, olha só, a pessoa vai te surpreender, né, com essas atitudes aqui, atitudes, baralho cigano, dele ou dela, em relação ao consulente, vamos ver, olha aí, vai te chamar pra um encontro, vai te chamar, pra vocês conversarem pessoalmente, ó, e vai insistir, hein, nesse encontro, se por algum motivo, você, consulente, ah, Fênix, eu vou fazer jogo duro, ai, com essa pessoa, demorou muito, ficou muito estagnado, agora aqui, não sei se eu vou querer, a pessoa vai insistir, ó, aqui talvez até queira promover encontros, mais íntimos, viu, se você der moleza, né, se você der uma brecha pra isso, aqui tem também, né, uns encontros aí, mais íntimos, né, se é que você não entende, né, consulente aqui, porque, né, a pessoa tem bastante paixão, ó, por você também, né, tem aquela atração aqui, já tinha falado, né, ó, se deixar ficar até só no casual aí, né, então, tem essa questão sim, da atração também, tá, mas, vamos perguntar aqui agora, gente, qual que é o futuro, dessa relação, então, né, já que tem tudo pra fluir aqui, aliás, se até aqui, vai ter atitudes, vai, sai o que você deseja, já escreva aí nos comentários, né, recebo, assim é, ó, joga pro universo, porque aqui já saiu bom, hein, aqui já deu bom, a tendência tá boa, vamos ver aqui agora o futuro, qual é o futuro da relação, futuro, na relação aí com esse ser de luz, vamos ver a tendência futura, nove de paus, três de copas, e o págin de copas, né, então, olha, gente, no futuro, você vai ter que tomar um pouco de cuidado com o quê? Dessa pessoa, é, não dividir a atenção, né, que dá pra você com alguma outra situação, claro que vai depender da situação aqui, né, tem situações, gente, que até pode, que até pode dividir, que até é saudável dividir, né, é, se for, né, com amigos, se for aquela pessoa que gosta de manter uma amizade, que gosta de manter uma individualidade ali dele ou dela, mas tudo num respeito, respeitando você, não tem problema algum, né, gente, porque aqui, ó, essa pessoa vai tentar defender, isso, tá, é, vai querer estar com você e também ter, né, aí, eu espero, né, que, que os amigos pra sair de vez em quando, isso seria saudável, agora, agora, se essa pessoa quiser manter contatinhos, quiser manter contato com, de repente, com ex, no caso de triângulos amorosos, aí não é tão positivo assim, né, consulente, aí, talvez você vai ter que ir se posicionar aqui, no futuro, tá, então, aqui, gente, eu não posso falar, né, que, ah, vai ser assim pra todo mundo, não, aqui vai ter variação, depende, né, o seu ser de luz, como que é hoje, aqui tá dizendo que vai escolher por estar com você, porque acha que tem outras opções, né, então, aí vai depender, se for aquela pessoa que já tem uma tendência a querer dividir, a Fênix, tá comigo e tá com a agenda cheia de contatinho, sai comigo e tem, né, um monte de contatinho, ah, a pessoa já tá no triângulo amoroso, tá comigo, mas tem uma outra pessoa, então, gente, nesses casos, vocês vão ter que ficar de olho vivo, né, porque a pessoa vai até te propor aqui, como eu falei, né, um início, um relacionamento mais sólido, mas pode ser que queira manter, né, aqui essa questão do três de copas, é o que tá saindo aqui no futuro, tá, então, você, consulente, tem poder, né, aí, sabendo disso aqui, agora, já antes, porque a gente tá pensando aqui no futuro, numa tendência, é uma pessoa que tem essa tendência, não quer dizer que vai desenvolver isso, vai depender muito do que? De como você levar a relação, de como você, o que que você aceita, o que que você não aceita, o que que você coloca como condição, pra tá com você, o que que você vai, de que forma que você vai se posicionar, entendeu, consulente? E isso vai variar de caso pra caso, tem pessoas que não se incomodam de ficar num triângulo amoroso, enquanto pra outras pessoas, isso daí é inaceitável, entendeu, gente? Então, quer dizer, eu não tô aqui pra julgar, né, gente, eu tô aqui pra falar, né, de todos os lados aqui, né, é claro que eu não consigo falar de tudo, né, porque a leitura é coletiva, então, muita coisa, você que tá me assistindo aí, que vai ter que adaptar, o que que, né, de que forma você enxerga isso aqui? Então, aí você que vai ter que se posicionar com essa pessoa, ah, Fênix, eu acho que se for amigo, tudo bem, né, eu até acho saudável, gente, a pessoa manter amizade, a pessoa manter, né, às vezes alguns contatos, desde que seja realmente amizade, desde que a pessoa te respeite, desde que a pessoa, né, ah, vai sair, mas vai sair pra onde, né, ah, Fênix, vai sair com amigo, mas vai pras baladinhas, onde só tem gente solteira, aí também não, né, gente, poxa, né, então, tem que ter um certo, tem que ter um certo desconfiômetro aí, né, pra você poder também aceitar ou não aceitar em alguma coisa, entendeu? Então, ó, faça, né, essa reflexão aí, vai depender, ó, de como você vai aceitar isso aqui, agora, o alerta fica pra você aí, né, então, qual é o futuro da relação? Pode ter essa questão aqui, mas a pessoa, ó, vai querer continuar te entregando, né, amor, vai continuar querendo ser amoroso com você, então, veja qual que é a sua situação aqui, desse três de copas, tá bom? O que mais? Qual é o futuro da relação, tarô? Qual é o futuro? A carta do carro, então, realmente, essa pessoa se movimentar, né, correr atrás de você, fazer o que tem que fazer, ó, página de copas de novo, dois páginas de copas, ó, essa pessoa realmente se declarar pra você, falar dos sentimentos dele, aí, pra você, né, realmente, se posicionar, mas, como eu falei aqui, gente, avalie, né, esse três de copas aqui, a pessoa vai falar do sentimento que tem por você, do interesse, da vontade de estar com você, deve manter uma boa comunicação aqui com você, mas, né, falando de futuro, você vai ter que se posicionando, e mostrando, conduzindo, o que você aceita, e o que você não aceita, na relação, tá, ainda mais se o seu ser de luz, for essa pessoa mesmo, cheia de contatinhos aqui, que acha que tem, muitas opções, tá, então, olho vivo aí, tá, mas vamos perguntar aqui, pro baralho cigano também, qual é o futuro da relação, baralho cigano, qual é o futuro? Olha, é muita sorte, pra vocês, o trevo de quatro folhas, e aqui fala de um reinício, tá, um reinício com transformação, né, então, ter essa transformação mesmo, né, aqui, da pessoa realmente querendo assumir o novo ciclo, da pessoa realmente querendo, de repente, ter algo mais sólido com você, a pessoa achando, né, que vocês vão ter sorte nesse reinício aí, nessa transformação, mas vai depender também de você, viu, consulente, do seu livre-arbítrio, do que você coloca como condição, tudo isso, tá, vamos ver aqui agora ainda, ó, o que que essa pessoa gostaria de te falar, hoje, se tivesse a oportunidade, aliás, se já saiu até aqui, ó, se você já tá gostando, já vai deixando o like, aí, pra você não esquecer, hein, consulente, já deixa o like, depois compartilha com mais alguém, vamos ver aqui as mensagens, é, o que que essa pessoa gostaria de fazer, eu gostaria de falar pro consulente hoje, aqui e agora, oráculo, se tivesse a oportunidade, o que essa pessoa falaria, vamos ver, preciso de um tempo, ó, não falei, ó, tá estagnado, gente, tô falando, aqui eu falei pra você, é uma pessoa que demora, um pouco, precisa do tempo, tá, é uma pessoa um pouco indecisa, demorado, pra escolher, saudades de você, amor, olha aí, mas não fica sem você também, não, ó, saudades de você, amor, precisa do tempo, mas que você dá o tempo, a pessoa sente saudade, ó, isso me causa muita dor, a saudade de você, tá vendo, né, então, né, aqui demora um pouquinho, mas decide, gente, tá, aqui demora, mas vem, né, você já deve conhecer a sua tartaruguinha aí, né, vamos perguntar aqui agora, ó, um aconselhamento, pra esse oráculo aqui, vamos ver qual é a mensagem que vai vir pra você, aconselha, opa, um aconselhamento pra você hoje, consulente, qual é o aconselhamento pra eles, oráculo? As pessoas do montinho azul, escapista, volte para você mesma, gente, essa palavra aqui, escapista, Fênix, o que que é o escapista? Olha, eu fui olhar, viu, eu li no livrinho e tudo, pra não falar besteira aqui pra vocês, ó, é aquela pessoa que escapa, é nesse sentido que tá falando, escapista, você fica escapando, de situações ali, e aqui tá dizendo pra você voltar para você mesma, não escape de você, consulente, escute a você mesma, né, faça as suas vontades, escute, né, a você, a que siga o que você, o que é importante pra você, entendeu? Não escape, não fica, né, fugindo, aí, das coisas, que são importantes pra você, ou então, de repente, até de se posicionar, né, né, então, ó, aqui tá falando disso, tá, pra você não escapar, principalmente de você mesma, tá, faça uma reflexão sobre isso, e é isso que eu tenho hoje aqui pra vocês, gente, um tudão completíssimo hoje, hein, se você gostou, deixa o like, gente, deixa o like, vamos empurrar esse vídeo aí, né, pra frente, quando você deixa o like, o YouTube entende que é um conteúdo valoroso, né, e passa pra frente, então, me ajuda aí, gente, né, deixa o like, compartilha com mais alguém, pra poder, né, chegar a mais pessoas, ó, num conteúdo muito, né, completo, hoje aqui pra vocês, tá bom? Gratidão a todos que ficaram aqui comigo até agora, deixa o coraçãozinho pra eu saber que você ficou aqui comigo até o fim, quem assistiu o conteúdo inteiro, tem sempre alguns, né, que assistem os dois montinhos, deixa aí o coraçãozinho que eu quero saber, quem é que assistiu tudo, depois vocês me contem aí nos comentários, tá bom? Um beijo carinhoso a cada um de vocês, e até a próxima, tchau, tchau, gente.